Olá pessoal, beleza? Aqui nós estamos falando em umidade. Nossa, coisa feia. Hoje, o meu higrômetro aqui está 39, mas teve dias aqui que chegou a dar 20, 22. Bom, o ideal é que a gente tivesse, né? Estou avisando para vocês, porque eu acho que é importante, tá? Se tivesse um lugar assim, igual esse aqui, o que é? A umidade é extremamente controlada, aqui dentro tem umidade de 150%, que é o ideal para o crescimento musical. Fique esperto para você não rachar, tá? Qual é a dica? Se você tem modificado em casa, aqueles de... Modifica quarto mesmo, né? Daquilo da fumacinha. O que você pode fazer? Coloca dentro do quarto, fecha esse quarto, abre o estojo desse violão. Se o violão está pendurando na parede, toma muito cuidado, não faz isso não. Coloca dentro do estojo, o estojo é térmico, ele já vai ajudar bastante nessa variação de umidade. Mas antes de você colocar no estojo, agora o que você vai fazer? Deixa bem, e põe um modificador para funcionar ali a um metro de distância do seu instrumento. Deixa em cima não, senão vai cair muita gotinha de água. Fique esperto. Então faça isso, que é muito importante. Não sei, de repente é outra coisa que é muito legal que vocês podem adquirir, que é um modificador de boca. Tem um modificador do LOP, que é bem legal. Ele é um modificador que entra aqui com uma esponjinha molhada e fica lá dentro. Aí desde dentro do próprio estojo ou fora, ele vai umidificar o instrumento por dentro. Isso é muito importante. Por quê? Nessa época do ano, a gente percebe algumas variações do seu instrumento. Já perceberam isso, né? Eu acho que isso é muito importante. As cordas costumam subir e descer. Essa variação de cordas subir e descer, essa regulagem, vai acontecer porque a madeira é um material celular. Então o que acontece? Ela perde água para o ambiente nesse período. Por isso que o instrumento racha. Não vai rachar muitos períodos porque ela perde água. O fundo violão, ele é abaulado nesse sentido e nesse sentido. Quando a umidade cai muito, o que acontece? O fundo desce. Isso é muito comum. Quando o fundo desce, ocorre muitas vezes a corda levantar um pouquinho. Isso é normal. O tampo faz o contrário, né? O tampo abaixa. Mas aí, essa compensação do tampo abaixar e daqui abaixar, às vezes tem velocidade para sentir menos. Mas geralmente as cordas sobem um pouquinho. Não assusta não. Quando você modificar o seu violão, você vai perceber que as coisas vão voltar para o lugar. Às vezes, dependendo do tipo de construção, é quase imperceptível. Deixa eu trocar o vídeo aqui, que tá ficando louco. Vamos lá de novo. Então, às vezes você não consegue perceber. Tá legal? Mas é importante. Eu sei que você já faz troca de cordas, assim, legal. Preste atenção nisso. Geralmente a gente tira uma corda, substitui ela. Tira ela, substitui ela. E esse é o dono. Eu até recomendo que vocês façam o seguinte. Vou fazer uma troca de corda. Retire todas as cordas. Sem medo. E hidrata a escala, galera. Fique esperto. Porque a escala é um negócio de doido. Vocês podem usar óleo de limão. Óleo de peroba. Óleo mineral. Tá ok? Pega o gudãozinho, ó. Pá. Onde fica. Antes de fazer isso, pega um esponjo de aço, o famoso bombril. Né? E dá um polimento na escala, uma limpeza da escala, nesse sentido. Sem medo, tá? Sem medo. Outra coisa que acontece nessa época do ano de maio da conta, tem uns violões que não acontece isso, mas você passa o dedo e começa a aparecer as pontinhas do traço de perceber isso. Isso tem a ver com a umidade também. Porque o coeficiente de dilatação do aço é diferente da madeira. A madeira, ela contrai muito mais do que o aço nesse período. Então, por isso que, às vezes, nessa época do ano de maio da conta muito seco, costuma aparecer. Quando chove, você sente que sumiu. Ou então a umidade sobe, não pega mais. Isso é muito comum. Muito comum. Ok? A gente vem incomodando muito. Espero que volte. Algumas trincas também, elas voltam com a umidade de subir. Ok? Mas hidrata bastante a escala. A escala na madeira costuma rachar, tá? Racha aqui, ó. É terrível. Beleza? Então fica esperto aí. Violões de goma lá. Que você pode usar um pouquinho de óleo mineral com o gudão, assim. É um susto mesmo. Um pinguinho de óleo. E você espalha e já faz a própria limpeza, né? Da goma lá. Violões de PU, não. Então, um pano seco mesmo. Se tiver a sujeira mais grudada ali, você levemente umidecido, você passa ali e retira. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida aí, é só perguntar que eu tô por aí. Ação!